Menorinha, cê tá querendo leitinho ou tá? Fico de ataque pra te dar toda hora, quando cê quiser Meu parceiro de MSNA, Rafa C.V.S, tamo junto, hein? Vamos lá na boca da cara onde quiser Vamos lá na boca da cara onde quiser Vamos lá na boca da cara onde quiser Então abre a boca pra tu ver como é que é Então abre a boca pra tu ver como é que é Então abre a boca pra tu ver como é que é Então toma, toma Itamé Toma, toma Itamé Tu quer o leitinho ou tu quer o Itamé Toma, toma Itamé Toma, toma Itamé Tu quer o leitinho ou tu quer o Itamé Você quer? Quero Você quer, né? Quero Tu quer o leitinho, tu quer o Itamé Mas você quer? Quero Você quer? Quero Tu quer o leitinho ou tu quer o Itamé Toma, toma, Itamé Rapaz, nego de ar, quer leitinho ou quer beber? Eu quero Então segura aí, ó Aí, aí, a cara, a cara, a cara, a cara, a cara É com certeza assim Toma, toma, Itamé Vamos lá na boca da Carol onde quiser É assim, ó Toma, toma, Itamé Toma, toma, Itamé Toma, toma, Itamé Na batedeira, na batedeira Toma, toma, Itambé, toma, toma, Itambé Toma, toma, Itambé, quer filha Toma, toma, Itambé, Gabriel, estourado no teclado Toma, toma, Itambé Ai, nego tchau, sucesso dos faredões Anotando aí, se não sentiu, não sentiu Ah